O Portal Fala Matão está de volta aqui na Avenida Padre Nelson com a rua Rui Barbosa. Como você já viu aqui no Portal Fala Matão, mostramos toda essa novela da rotatória, o problema de ceder o asfalto da rotatória, ceder a terra da rotatória. Foi consertado, aparentemente foi consertado pela Prefeitura Municipal de Matão, mas já na primeira chuva, um pouco antes do Corpus Christi, aconteceu o que? Na primeira chuva cedeu novamente o asfalto, ou seja, problemas novamente nas tubulações que passam aqui pelo canteiro central da Avenida Padre Nelson. O Corpus Christi estava chegando, foi tampado o buraco para receber os turistas da cidade, um trabalho feito ali para paliativo, para poder receber os turistas, mas o Corpus Christi já passou e nada de diferente foi feito no local. Ou seja, estava na cara que o asfalto cederia novamente, até porque o problema é mais embaixo, literalmente. Então, as chuvas ocorreram novamente e o que aconteceu, vamos mostrar agora para você. Então, já vamos começar aí pela rotatória, que da última vez que mostramos, em relação a hoje, está muito pior, né? Já cedeu mais a terra. E abriu um novo buraco, aquele buraco que mostramos na outra reportagem, já foi tampado, né? Mas corre o risco ainda de ceder novamente. Só que, no caso aqui, já cedeu um novo buraco. Tem até um pau aqui, que eu coloquei, que é exatamente para as pessoas tomarem cuidado, porque a água engana, não dá para ver que tem buraco, né? Aí, você vindo mais para cá, você vai reparar que a rotatória está totalmente prejudicada. A rotatória está totalmente, digamos assim, condenada, porque a terra está cedendo. Aí, um pouco mais à frente aqui, vou mostrar para vocês, cuidado aí, o asfalto aqui está cedendo. Está vendo essa poça d'água aqui, da chuva? É porque o asfalto está cedendo. Então, a qualquer momento, isso aqui pode afundar. Então, está um perigo só para você que está usando a rotatória aqui da Avenida Padre Nelson com a Rui Barbosa. Eu não sei por que ainda, essa rotatória, essas avenidas, não foram interditadas, né? No caso, a Rui Barbosa com a Avenida Padre Nelson. Aí, o problema, gente, é maior do que se imaginava, porque olha a situação aqui, na Padre Nelson mesmo, o que está acontecendo com o asfalto. Isso não tinha antes na outra filmagem. Esse problema apareceu agora. O que acontece? Conversei com algumas pessoas que trabalham aqui próximo do local, e eles comentaram que foi feito um desvio de uma água de tubulação que desce aqui da Rui Barbosa. Foi feito um desvio da tubulação para esta boca de louco, para esse esgoto aqui. Antes, a tubulação, se eu não me engano, iria direto para a canalização que existe aqui no canteiro central. E foi feito para cá. Então, a água cai direto agora nesse local. Também dando problema, e a qualquer momento isso aqui pode afundar de vez. Pode reparar que passa carros aqui, olha o perigo disso. Dá uma olhada, olha. E cada vez que passa veículos, está cedendo mais. Eu passei hoje por volta das 7 horas da manhã, e não estava tão afundado assim. Agora, estou gravando aqui por volta das 9 e meia da manhã, já afundou muito mais. Ou seja, se passar um caminhão de grande pote aqui, provavelmente ele vai ficar no local. Ou vai acontecer o que aconteceu ontem com o Fiat Palio, na rotatória anterior a essa aqui. Também na Padre Nelson, mas esquina com a Prudente de Moraes. Ali é a rotatória da Sorema. Como mostramos aqui no portal Fala Matão, você pode até ver no site, ainda tem a postagem aí, de um carro que caiu no buraco. No momento que ele passava, o asfalto cedeu e o carro ficou ali. A prefeitura está realizando uma obra e, no caso lá, está interditado esse local para reparos. A obra essa deveria ter sido feita já em janeiro, porque houve um problema parecido do asfalto ceder, erosão da terra ali por baixo, em janeiro, e foi apenas tampado o buraco. Ou seja, o problema já existe desde janeiro. Agora, a situação crítica mesmo é aqui. Queremos entender o porquê que essa rotatória ainda não foi interditada novamente, sendo que corre o risco de afundar aqui, onde você está vendo. Mostra lá novamente os carros passando. Qualquer momento, algum carro vai ficar parado aqui, pode acontecer acidente, não só pelo fato de afundar o asfalto, mas também pelo fato dos carros, como você acabou de ver, a pessoa perdeu o controle. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente pede cuidado para você que esteja utilizando aqui a Padre Nelson e eu, particularmente, deixo uma dica aqui para você. Não utilize a rotatória da Padre Nelson com a rua Rui Barbosa, porque está uma vergonha. E aí